A lente mais barata da Sony. Será que vale a pena? Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e hoje eu vou falar pra vocês de uma lente que é uma das mais baratas da linha da Sony que é a 50mm f1.8 para full frame. Então, como eu disse, é uma das lentes mais baratas, ela é considerada das lentes de entrada das câmeras Sony o valor dela está em R$1.279,00 no momento desse vídeo, foi o valor mais barato que eu encontrei na internet então realmente, comparando com outras lentes, ela é muito mais barata. Falando um pouco então da construção dessa lente, ela tem uma construção simples, não tem nada robusto, nada sofisticado na construção dessa lente até porque ela é uma lente de entrada, então tem uma economia ali dos materiais, mas não é uma lente horrível, vamos dizer assim tem uma construção legal, ela é de plástico, é uma lente bem leve, pesa apenas 186g, ela é muito leve ela é uma lente feita para câmera full frame, então ela preenche o quadro inteiro se você for usar em uma PSC, ela vai equivaler a uma lente de 75mm a distância mínima para você obter o foco da lente é de 45cm então não tem como fazer foto, vídeo macro com ela você precisa pelo menos quase meio metro de distância do objeto para ele conseguir começar a focar ela tem motor de foco, então o foco automático funciona bem, não é super bem dessa lente é um pouco mais lento, mas dá para usar tranquilo, não é uma coisa que vai perder uma cena por conta do atraso do foco vou passar então algumas cenas para vocês terem uma noção da imagem que essa lente faz aqui a gente está no modo foto, com a 50mm f1.8, estou em modo de foco contínuo, foco bem no centro vou mostrar para vocês então o foco automático dessa lente e um pouquinho da qualidade dela foco, vou colocar o nosso ator ali, foco, buscou até o olho foco bem rápido no modo foto o modo foto então, lente de 50mm funciona super bem, estamos no modo de vídeo então a mesma configuração de foco, foco contínuo, foco bem no centro eu estou com o sensor cropado, para a gente poder ver um pouco melhor, passar então o nosso ator lá no centro, focou, está desfocado, vou colocar no centro do foco e pegou o foco então como eu falei né, o motor de foco é um pouco lento né, se você comparar com as lentes top da Sony, ele é bem mais lento, mas também uma lente que custa mil e poucos reais, não tem como comparar com uma que custa às vezes até 10 vezes mais né, mas aí aqui tá então foco de vídeo, o modo vídeo da 50mm 1.8, dá bem para o gasto essa lentezinha né, pelo preço que ela tem, então é isso pessoal, essa foi a primeira lente que eu adquiri da Sony Full Frame, por conta realmente do preço dela, extremamente barato né, 50mm dá para usar para muito tipo de trabalho, uma lente que eu considero bem versátil, então acredito que vale a pena ter ali no arsenal de lente, essa 50mm 1.8, baratinha, acredito que vale a pena sim, se você ficou com alguma dúvida a respeito dessa lente, deixa aí nos comentários, se tiver alguma sugestão de algum tema para os próximos vídeos, pode deixar nos comentários também, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.